Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com o desafio de uma palavra. Que a gente acabou de descobrir que na verdade tem mais de uma. Então, várias palavras, na verdade. A gente vê esse vídeo no canal de Bruna Miranda e a gente achou legal. E pronto, a gente veio aqui pra fazer. Cada um escolheu três palavras relacionadas a um livro e aí a gente vai ver quem vai acertar mais. É isso mesmo. Começa. Aí todo mundo vai entender como é. Asas. Já começou? Já. É o primeiro bolo. Asas é passarinho. Nasci pra esse jogo, véi. Ah, tanto foi bom. Sério? Então eu vou jogar um aqui. As outras eram penhasco e joia. Deu bem. Mas vai dar certo, garoto. Então eu vou dizer um que tu acho que tu vai acertar. Tá bom, vai. A primeira palavra do livro vai ser Grécia. Grécia. A ilha. Mas tem que ser que tu leu. É que tu leu esse livro. Ah, tudo deu agora. Aí que eu não sei mesmo. Aí piorou. Eu li. Grécia, 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 Grécia. Aula de mel? Eles vão pra Grécia? Eu não sei. Eu tinha botado uma palavra, mas eu acho que eu vou ter que mudar. Vai ficar mais fácil. Calcanhar. Ah, que eu só dei aqueles. É, ficou fácil. Agora ficou fácil demais. Vocês perceberam que a gente tá de casaco. Eu também. Tá bem frio. Tá passando 23 graus de Natal. Vai, próximo. Espada. Eu li ou não li? Leu. Ah, e tu leu? Aí você quer dica demais, né? Já quer saber o quê? Espada é... Eu não falei nem um livro com espada, não. Eu sim. Há pouco tempo, muito. Ok, eu não sei. Ah, aí é outra coisa. Xiii, Maria. Tempo. Não, você pode olhar na história? Não. Não lembro. Não lembro que eu li com espada. Que tu leu? Não existe, não. Crepúsculo. O que é aquele? Outra. Outra, outra. Diário. Diário e espada? Não, quem souber já comenta aqui embaixo, porque pelo amor de Deus. Não existe nenhum livro que tem um diário e uma espada, não. Pode ser que a espada não esteja no livro, mas... Ah, merda. Mas tem a ver. Espada e diário juntos. Diário da espada? Não. Eu ia dizer diário de Anne Frank, mas não tem espada. E eu não li. O autor diário de Anne Frank? Não. Agora eu fico em dúvida se tem espada no livro, mas... Há menos esse tempo todo. Mas espada e diário fazem sentido juntos. Fazem? Nesse contexto. Mas não sei. Não sei outra. Parece de outra palavra. A outra ficou muito agarada. Câmera. Harry Potter é a câmera secreta. Puta merda, tem uma espada mesmo. Xa, não ia saber nunca. Diário, viu? Fui boca. Fui boca. Tá, vou continuar. Quer me matar? O quê? Pois então agora vai ser a palavra autoconhecimento. Autoconhecimento? Sim. Eu li? Leu. Não sei se você terminou. Não lembro bem, mas... Foi fácil essa dica. Autoconhecimento. 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 Eu não tenho terminado. Aquela. Aquela. Eu pensei a mais pra verdade. É, não. Pode dizer outro? É... Não, calma. Então tu vai saber. Eu acho que eu... Tipo assim, eu acho que eu pensei fazer sobre esse livro porque eu pensei nessa palavra, só que eu não lembro que eu li. Então pode dizer assim, né? Mas talvez pode ser outro livro. Pode. Vamos ver. Livro. A palavra é livro. Talvez eu tenha sido ruim a escolha das palavras. Meu Deus. Autoconhecimento e livro. Eu pensei no poder de esquecer, mas eu não li. É, não li. Bom, vamos para a terceira. Não tem, não sei. Terceira vai ficar fácil. Argentina. Brasileira. É! É! Essa ficou fácil. Eu terminei, coitada. Tá, então. Depois eu lembrei bem. Foi esse livro que eu pensei mesmo. Ah, sou eu, não? É tu. Máscara. Eu sei, eu sei o nome. Como é? Eita fila! Calma, como é? Né? Aquele que eu tô... Como é o nome? Como é o nome? É, como é o nome? Aquele que me diz o que é? Eu sei qual é, pô. Muitas merda. Ai, que ódio! Eu não vou lembrar. Eu vou perder uma chance por causa que eu não lembro do título. Mas eu sei. Você saber? Esse, esse... Mais. Mais máscara eu sei. O que é que ele é? Mal nome. Caramba, é azul a capa. Ixi, eu... Já vou dizer que não é. O que? Não sei não, então. O que é que ele é? Não, peraí. Vou tentar chutar uma. Esse também. A pessoa tem que pegar na minha não, esse aqui, ó. Ixi, é? Então eu não vou saber, não. Então eu vou dizer. É... Ah, sei lá. Essa poiqueira é a segunda. Sei não. Assassinato. Assassinato? Máscara? Eu não leio esse livro, não. O quê? Será que é um desses que eu botei aqui? Não sei. Os sonhos da hiena. Foi? Obrigada. É, 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 é. Tem uma máscara? Eu não lembrava de ter uma máscara. Se a... Oxe, é a história dessa mesmo. Tá bom. Tá burro, não? Ai, meu coração, chega, bateu agora. O quê? Graças a Deus. O quê? Pois então eu vou dizer o próximo. Vai. O próximo é um livro que todo mundo ama. É... Manipulação. Treta. É, treta é grande. É treta. Mas você tá muito vago nessas palavras. Não, mas o livro é isso. Manipulação. É tipo isso. Eu li, né? Manipulação, manipulação, manipulação. Meu Deus, tem um granco na cabeça. Segunda palavra, você tá muito vago. Ah, tá tudo bem. Fui bem específico. Eu posso dizer uma palavra mais fácil ou uma que fica mais ou menos no mesmo nível da minha posição. Mais fácil, né, querida? É, você vai acertar. Primeiro. Casamento. Tá vendo? Porque a opinião só é que é a mesma coisa que você sabe o livro. É mesmo. Casamento, manipulação. O casamento que vem na minha cabeça é a lua de mel, de novo. Casamento, manipulação, garota sem pular. O quê? Tá. Meu Deus, tem um casamento. O caso você acabou de dizer. Ah, é? Você veio me falar. Tu não fala nada? Eu fiquei só, ah? Ela não vai dizer o quê? A outra palavra é suspenso. Meu Deus, sério, você é muito ruim. Eu não entendo o quê? Disfarce. Sinal disfarçado. Peguei no seu cabelo, você disse. É, peça. Que até meio, sei lá, extraordinário. Tem uma peça, extraordinário, não é não? Escola. Sim, extraordinário. Peça, escola. Tem uma peça. Não é extraordinário. Então não pode ser mais nenhum? Não é uma puta, tipo... Claro que é. Escola, tem uma peça? Não é extraordinário? Não. Só pode ser extraordinário, na minha cabeça, na minha opinião. Mas você tem outro livro, então vai ser... Tu leu? Ah, eu tô sendo muito legal nas minhas dicas. Agora, se eu falar a terceira, eu acho que ela só sabe. Sim, porque pela segunda, de fato, não estou pra saber. Mas vou ter que chutar uns aqui. Pode chutar vários? Pode. Eu sei. Você já... Só faz as coisas? Peça, escola. Uhum. Só olha o cara. Tô vendo, é muito óbvio na minha cabeça, é o que eu sei. Tem uma peça na escola. Aham. Só pode ser, pode. Na minha cabeça. Eu acho que é um young adult. Não, young adult. É, na escola, na minha cabeça é também um young adult. Não. Pois então você agora acabou com todas as minhas expectativas de vencer isso aqui. O que? Posso ser, tá sério? Pode, que eu não tô sabendo. Aranha. Aranha piorou. Alguém sabe isso? Por quê? Não, pô. Pelo amor de Deus. Eu fico muito bom. Ah, peça da escola, aranha. George. Ah, é? Ah, lembrei. Caramba mesmo, tinha umas peças. Não lembrava. Tá, jovens. Aí você. Jovens. Pelo amor de Deus, Norby. Você não me ajuda? Quer uma coisa mais vaga aqui, esses jovens? Não, mas na próxima você vai acertar. Jovens. Chuta aí uns três. Meteosos. Não, não é meteorosos não. Segunda é sanatório. Ficou fácil, ficou na cara. Quem sabe? Ninguém sabe. O que é que eles... Sanatório. Sanatório, é. Eles são sanatórios? Ah, tem alguma coisa a ver. Talvez sim, talvez não. Maradaya. Existe sanatório em Maradaya? Existe. Existe. Ele é até no começo do livro que tem. Se você acertou antes da gente, antes das capinhas terem aparecido aqui, já deixa aqui embaixo porque a gente quer saber. Na verdade, na edição nem vai dar pra perceber, né? Mas enfim, a gente demorou um pouco, talvez. Lembrando que se você tem este livrinho aqui, esse, o Navi do Teseu, e está tendo um projeto sobre ele que estamos lendo, né? Então dia 30 vai ter a primeira live, então acompanha isso nas redes sociais que aos poucos a gente vai dizendo o que tá rolando. E principalmente pra quem é de Natal, agora sexta-feira, dia 28 de abril, vai ter Mochilão da Record no shopping Midway Mall. Então a gente vai estar lá, quem quiser encontrar com a gente aparece, que vai ser muito bacana, igual nos outros anos. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. Eu vou fazer um extra, eu vou fazer um extra. Por quê? Eu só vou dizer, acerta? Tá bom. A primeira palavra é bolo. Hyperbolo. A segunda palavra era bolo, a terceira era bolo. Bolo, 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 eu amo. Baseado em fatos reais. Ah não, tu leu também, né? Não, baseado em fatos reais não.